Olá, hoje iremos te mostrar como utilizar alguns atalhos do Discord no teclado. Então, para começarmos, primeiramente vamos acessar a lista de atalhos usando as teclas Ctrl-Bar, onde aqui vai ter as informações de lista de todos os atalhos do Discord. E a primeira categoria de atalhos são a de mensagens. Vamos apertar Esc para sair. Para focalizar um texto ou uma mensagem, aperte a tecla Tab. Para fechar ou sair de qualquer seleção, aperte Esc. Para editar uma mensagem, você vai estar pressionando novamente Tab e selecionando a mensagem que você quer editar. Então, você vai pressionar a tecla E para editar. Aí é só editar da forma que você quiser e apertar Enter para salvar. Para apagar uma mensagem, você vai estar selecionando e apertando Backspace, o caso para apagar. E aperte Enter para confirmar. Para fixar uma mensagem, você vai estar apertando a tecla P e confirmando para fixar. E para desfixar a mensagem, é só pressionar novamente a tecla P e confirmar para desfixar. Para acessar todas as mensagens fixadas, aperte Ctrl-P. Para responder a mensagem de algum amigo ou sua, use a tecla R. Então, você vai selecionar a mensagem e apertar a tecla R. Para adicionar uma reação, você vai estar pressionando a tecla Mais. Então, selecione a mensagem e aperte na tecla Mais. E selecione um emoji à sua preferência. E para selecionar um texto, aperte a seta para cima e aperte Ctrl-A. Ou você também pode estar apertando Shift para cima. E aperte Ctrl-C para copiar e Ctrl-V para colar. E é claro, para marcar uma mensagem como não lido, você seleciona a mensagem e aperte Alt-Enter. A segunda categoria de atalhos é o bate-papo. Então, para marcar um servidor como lido, pressione Shift-Esc. Use Esc para marcar algum canal do servidor como lido. Abra a caixa de entrada, pressionando Ctrl-I. E para fechá-la, Ctrl-I novamente. E para marcar a caixa de entrada como lida, pressione Ctrl-Shift-E. Se quiser desativar a lista de membros, use Ctrl-U. E se quiser que ela volte, pressione novamente Ctrl-U. Para criar um grupo privado com seus amigos, pressione Ctrl-Shift-T. Para abrir emojis, pressione Ctrl-E. E para fechar, pressione novamente. Para abrir GIFs, pressione Ctrl-G. Para abrir as figurinhas, pressione Ctrl-S. Para subir ou descer conversas, use as teclas Page-Up e Page-Down. Para avançar uma conversa não lida, é Shift-Page-Up. E para enviar um arquivo, pressione Ctrl-Shift-U. Aí você seleciona o arquivo e clica em Abrir. A terceira e mais importante categoria para você que usa Discord, são os atalhos de áudio e voz. Para desativar o microfone, segure Ctrl-Shift e aperte M. Para reativá-lo, Ctrl-Shift-M novamente. Caso você queira desativar o áudio completo, segure Ctrl-Shift e aperte D. Para reativar, repita o processo. Caso você esteja recebendo uma chamada em seu particular, segure o Ctrl e aperte o Tio. E assim você irá atendê-la. Caso você queira iniciar uma chamada com alguém, entre no privado, segure Ctrl e aperte Tio. Que irá iniciar uma chamada. Caso você queira recusar uma chamada, aperte Ask. Mas caso para você essas teclas não sejam muito boas ou estão em uma posição meio desconfortável para você utilizar, você pode personalizar suas próprias teclas para a sua preferência. Basta você vir em Configurações do usuário. E vir aqui em Atalhos do teclado. Para editar o atalho, você vem aqui e aperte Adicionar atalho. Selecione a ação que você quer. Como por exemplo, desativar e ativar áudio. No atalho do teclado, aqui você seleciona qual tecla do seu teclado você vai querer utilizar para ativar e desativar seu áudio. Como por exemplo, asterisco. Agora toda vez que você estiver dentro de uma chamada ou fora de uma chamada e apertar a tecla que você selecionou, você desativará o áudio. Caso queira reativar, aperte a tecla novamente. Agora alguns extras. Para acessar a página de suporte do Discord, você vai apertar Ctrl Shift H. Não vou apertar aqui, senão vai abrir uma aba. E para buscar, você aperta Ctrl F. E aqui você pode estar procurando alguma mensagem ou perfil de algum usuário. Para você acessar a configuração, você aperta Ctrl vírgula. E aqui você vai acessar as configurações. E aqui em um vídeo futuro, eu vou estar explicando cada configuração e para que serve. Vou apertar ESC para fechar. Para recarregar a página do Discord, você vai estar apertando Ctrl R. Não vou apertar aqui, senão vai acabar recarregando a página. E esses foram os atalhos do Discord. Lembrando que se você quiser depois conferir a lista de atalhos, é só usar o Ctrl barra e rever o nosso vídeo com calma. Lembrando que dependendo do computador, algumas teclas podem não funcionar direito. Então só basta você testar na sua casa. Um extra aqui para vocês, vai ser esse código aqui secreto que eu vou estar fazendo. É só você pressionar HH direita NK. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E ative o sininho para receber as notificações de próximos vídeos. E acesse essa playlist para poder saber mais sobre o Discord. Tchau! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.